O governador José Ivo Sartori participou da cerimônia de posse da nova presidente do Supremo Tribunal Federal. Recebido pelos ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes e dos transportes Maurício Quintela Lessa, Sartori tratou de pautas importantes para o Estado. A chegada da chama crioula ao Palácio Piratini deu início aos festejos da Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul. O governador José Ivo Sartori procedeu ao acendimento do candeeiro crioulo. Na capital federal, o governador José Ivo Sartori tratou de investimentos na segurança pública, concessões de aeroportos e rodovias federais gaúchas e liberação do fundo penitenciário. Para convidar o ministro, porque vai ter um encontro no Rio Grande do Sul, provavelmente no dia 6 de outubro, em Gramado, de todos os secretários de segurança do Brasil que estarão reunidos no Rio Grande do Sul. Então, nesta oportunidade estará aqui. E repetir aquelas questões de permanência da Guarda Nacional no Rio Grande do Sul, pelos dois meses, com possibilidade de prorrogação de mais dois. Uma reestruturação administrativa na Secretaria da Segurança Pública vai permitir a colocação de mais policiais nas ruas. O governador Sartori me determinou que coloque mais policiais, tanto serviços quanto militares, fundamentalmente na investigação policial e no policiamento ostensivo. Eu vou começar tomando medidas dentro da Secretaria. Então, nós estamos reduzindo de dez departamentos para cinco. Isso vai permitir a redução de efetivos da Secretaria, num primeiro momento, e mais depois ainda. Quer dizer, o nosso propósito é sinalizar com muita clareza que nós queremos mais policiamento ostensivo, mais policiais militares na rua, mais policiais civis trabalhando na investigação, e menos na estrutura, na burocracia, na máquina administrativa. O convênio entre os governos estadual e federal resultou na entrega de 26 novos veículos para qualificar o serviço de assistência técnica e extensão rural prestado pela EMATER. O governo do Estado enviou à Assembleia Legislativa o projeto de lei para o orçamento do Estado de 2017. A proposta orçamentária prioriza o atendimento das áreas essenciais, segurança, saúde e educação. O livro Revolução Farroupilha, do escritor gaúcho Luiz Coronel, foi relançado no Palácio Piratini. A obra foi aprimorada e narra a história relacionada ao episódio da Guerra dos Farrapos. Os setores de infraestrutura e logística, tecnologia e agroindústria pautaram a reunião com o vice-governador José Paulo Cairoli. Mais de 1.300 agricultores da Serra Gaúcha participaram do Dia de Campo da EMATER em Flores da Cunha, que promove a divulgação de tecnologias para a agricultura. Autorizado o pagamento das alterações de níveis solicitadas pelo Magistério entre julho e setembro de 2014, beneficiando mais de 2.700 servidores.